Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, Ginhos e Gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Vanessa descobre que Frederico traiu sua mãe em A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir. Eugênia Silva A novela A Que Não Podia Amar tem muitas surpresas. Recentemente descobrimos que a vilã da história, Vanessa, é irmã da protagonista, Ana Paula. Grande coincidência, não é? Então, nos próximos capítulos da novela, a vilã vai descobrir que seu pai traiu sua mãe. Frederico passa mal em seu trabalho e Dani tentará ajudar o senhor. Porém, nessa hora, chegará a Elza e dará a entender que os dois estão se beijando. Ao entrar na sala, ela começa a falar do passado, onde seu marido teve um caso com a mãe de Ana Paula. Mariana. Nesse momento, chega Vanessa e escuta atrás da porta e descobre que seu pai traiu sua mãe. Ao ser levado para o hospital, Frederico revela a verdade a Vanessa, que diz que sua mãe só ficou com ele por causa dela. A vilã começa a gritar com seu pai, que revela que não traiu sua mãe, pois quando ficou com Mariana, ele e Elza estavam separados. Por enquanto, Vanessa ainda não sabe da existência de uma irmã, tampouco o Frederico, que irá descobrir nos próximos capítulos. E aí, gente, qual vai ser a reação da Vanessa ao descobrir que a irmã dela é a Ana Paula? Me conta aí abaixo nos comentários o que vocês acham, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades. Se você gostou, compartilha, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho